Amigos e familiares do jovem Michel Santos Araújo de Souza, de 29 anos, estavam compartilhando através das redes sociais uma campanha para tentar localizar o jovem. Segundo as informações de amigos, eles teriam saído da cidade de Araguaçu para a cidade de Alvorada, também no extremo sul do Tocantins. Durante um período, eles permaneceram em Alvorada e logo após retornaram. O problema é que quando chegaram em Araguaçu, os amigos acabaram percebendo que o jovem não estava mais em companhia do grupo. Eles iniciaram então uma busca por todo o entorno, mas sem sucesso. Eles buscaram inclusive imagens de câmeras de segurança na cidade de Alvorada, que mostram o jovem conduzindo a sua motocicleta. A polícia militar foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. O padrasto de Michel acabou localizando sem vida, a cerca de 23 quilômetros da cidade de Alvorada. A suspeita é de que ele teria perdido o controle da direção da motocicleta em uma curva, caindo em meio ao matagal. Ainda não se sabe se outro veículo se envolveu no acidente com a motocicleta de Michel. O seu corpo foi conduzido para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Grupi, onde foi submetido a vários exames para determinar a causa da morte, que a princípio seria politraumatismo e hemorragia. O corpo já foi liberado à família. O caso gerou grande repercussão também através das redes sociais. Michel era bastante querido e tinha muitos amigos na cidade de Araguaçu. Os amigos, com muita revolta, também acompanharam o cortejo e o enterro do rapaz. As imagens são de Felismar Martins e a reportagem é minha, Jair Inocêncio, para o programa CIL TV Notícias. Jair Inocêncio.